Mude, tente mudar, cabeça pra cima. Olá, eu sou Paulo Leonel Franco, está começando mais um Cabeça Pra Cima, aqui pela Rede Boas Novas de televisão. Meu primeiro Cabeça Pra Cima do ano. Feliz 2017 pra você que nos acompanha. Você que vem acompanhando a Boas Novas desde o início. Você que está acompanhando a Boas Novas agora, a partir dessa nossa cooperação com a Rede Gênesis. Nós estamos aí dividindo programação. Então, você que recebia a Gênesis na sua cidade, passou a receber a Boas Novas. E você que já tinha a Boas Novas, passou a receber a Gênesis. Então, muito prazer, esse é o Cabeça Pra Cima. Sei que você já está acompanhando, já está curtindo a nossa programação. que você vê pela Boas Novas, pela Gênesis e vê também em www.boasnovas.tv. On time, tempo real, 24 horas por dia. O Cabeça Pra Cima, todos os outros nossos programas. Antenado, Espaço Feminino, Atletas no Ar, o Boas Novas Brasil. Tudo que você gosta e curte aqui na Boas Novas. Muito bom ter você do nosso lado. Muito bom saber que você está aí, que você participa, que você dá ideia, dá sugestão, que você faz crítica, que você reclama. A gente lê todos os seus e-mails no Cabeça Pra Cima, arroba boasnovas.tv e fica sempre muito feliz com a sua participação. A gente gosta quando você espeta a gente, a gente gosta quando você manda uma ideia, manda uma pauta, a gente gosta quando você reclama, porque a gente faz tudo para melhorar, para levar até você o melhor da nossa programação. Muito bom estar com você, muito bom saber que a gente tem um 2017 pela frente para estar junto, para caminhar junto. Tenha um ano abençoado, você, sua família, que você tenha a capacidade de realizar o que você quer realizar. Tá bom? Bom, 2017 começa com, daqui a pouquinho, o retorno às aulas. Muita gente volta para a escola, minhas filhas voltam para a escola agora, minha mais velha começa a universidade e a minha caçula começa o primeiro ano fundamental. Mas tem muita gente que vai voltar para o ensino médio. E é sobre isso que a gente vai falar hoje no Cabeça Pra Cima. O ensino médio e suas mudanças. Muita coisa para mudar, algumas começam a ser implementadas agora, em 2017. O cronograma do governo diz que até o final de 2018, todas as mudanças serão implementadas. E a gente quer saber que mudanças são essas, o que é que elas trazem de positivo, como é que elas vão ajudar a melhorar o ensino médio. Então você fica agora com o nosso informativo. Eu volto para um papo muito bacana que vai deixar você super bem informado. Proposta pelo governo de Michel Temer, a reformulação do ensino médio propõe ampliação de tempo na escola e flexibilização de formação nessa etapa. Uma parte será comum a todos os estudantes. E outra seguirá uma das cinco modalidades. Linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e formação técnica e profissional. A medida é importante, pois toca em um assunto sensível à educação brasileira. Aumentar a atratividade do ensino médio, não apenas para que o ensino tenha maior qualidade, mas para que ele esteja antenado com as mudanças na sociedade. A MP 746, que implantará a reforma, está em fase de análise pelo Senado e deve ser votada até o dia 3 de março. Do contrário, ela perderá a validade. Para conversar comigo sobre as mudanças do ensino médio, eu tenho o prazer de receber o professor Alcebia Deslobo. Ele tem 35 anos de magistério e é especialista em segurança da informação e MBA em direito educacional. Alcebia Des, obrigado por ter vindo. Vai, mais uma vez. É um prazer estar aqui com vocês, discutindo um assunto tão importante, tão polêmico, tão rico. Então, estamos juntos. Sempre bom ter você com a gente aqui no Cabeça. Obrigado, tá? Quem está também com a gente, você já conhece, é o professor Jailson dos Santos. Ele é professor da Faculdade de Educação da UFRJ, é doutor na área de Educação, coordenador de pesquisa na Pró-Reitoria de Graduação da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor Jailson, muito obrigado por estar aqui. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite e dividi aqui a bancada com o professor Alcibiades e hoje com a Rafaela, né? Aqui com a gente. E vamos ver nesse debate o que conseguimos avançar. É verdade. Muita coisa para falar, né? Muita coisa para falar. Não sei se vai dar em uma hora. Vai, vai dar tempo. Bom, o professor Jailson já falou dela, é a Rafaela Nascimento Pinto. Ela é professora do ensino médio, é formando em psicopedagogia e professora do ensino médio técnico, ou seja, alguém que está diretamente envolvida com as mudanças que virão, né, Rafaela? Isso mesmo. Obrigado por ter vindo. Obrigada a vocês pelo convite. Vamos tirar essas dúvidas que até o ensino fundamental, eles já estão fomentados com essas novas mudanças e já estão perguntando a respeito. Então, já é um bom viés para começar o ano e a gente discutir a respeito de todas essas mudanças. Tem gente, inclusive, que diz que as mudanças deveriam começar, inclusive, pelo ensino fundamental. Que o ensino fundamental careceria de mais mudanças do que o ensino médio. Vocês concordam com isso? Só para a gente começar o papo. Eu concordo plenamente. Da mesma forma que os alunos hoje chegam no ensino superior despreparados, por conta de questões que envolvem o ensino médio, a recíproca é totalmente, na verdade, é totalmente verdadeiro para quem sai do primeiro e segundo segmento, termina, né, e vai para o ensino médio. É um choque de realidade e eles chegam despreparados, muitas vezes perdidos, sem saber, de fato, o que, na verdade, é o ensino médio. E, por isso, uma invasão gigante se faz presente aí em todo o território nacional. É tanto problema, né? O senhor concorda, professor? Eu, na verdade, quando eu fui convidado para fazer esse programa, eu fiquei, assim, muito feliz, porque o ano passado eu estive aqui no dia 31 de agosto para falar do ensino médio, mas a medida provisória não estava posta. Ela foi publicada, quer dizer, ela foi lançada em setembro, um mês depois, não é? Então, efetivamente, agora nós vamos falar realmente de mudanças, que naquela ocasião estava se falando. A gente tinha uma medida provisória. E eu já parto de uma provocação logo aqui para os nossos colegas aqui da bancada, que é a seguinte, né, eu estou, por hipótese, né, eu diria que essa reforma, ela tende a aprofundar a desigualdade e ela tende a agravar as péssimas condições que nós temos hoje na escola pública no Brasil, no sistema público de ensino. Então, é uma hipótese, um tanto quanto é provocativa, mas pelo que eu venho analisando, pelo que eu venho estudando, pelo que eu já publiquei sobre isso, já fiz duas publicações sobre isso, eu diria que ela é uma reforma, que ela vai mais trazer problema do que resolver, que é uma hipótese. Concordo mesmo. A gente estava falando, Rafael, lá no camarim, né, nós quatro, conversando um pouquinho antes do programa, e eu até falei, eu queria saber, o modelo atual do ensino médio, ele é um modelo que não serve? Daí a necessidade de mudá-lo? Ele já está meio defasado, né, já está desinteressante. O que você acha que é mais defasado nele, que suscita tanta mudança? Ele está desinteressante, não está, assim, adequado às novas gerações que a gente tem, agora a gente tem que trabalhar com todas as gerações em vários níveis, né? E as crianças, a gente fala criança, né, mas os adolescentes hoje em dia... Crianças, adolescentes, jovens. Eles estão numa era que eles têm todas as informações ali, muito instantaneamente, e quando eles chegam na escola, eles vêm com uma educação que é quase lá do século XIX. Antiquadro. Tem que ficar sentadinho, tem que prestar atenção. Olhando no quadro, na sala de aula. Porque não tem dinamismo, né? E isso faz com que a escola fique desinteressante, por isso a evasão, né? E como o professor estava falando, vai aumentar a desigualdade essa nova reforma? Provavelmente. Segundo o que a gente tem já de informação a respeito dessa reforma do ensino médio, ela não fala sobre o ensino médio noturno, e a gente tem 23% dos jovens do ensino médio estão no ensino noturno. São os que precisam mais, né? Trabalhar. Pra trabalhar. Sim, vamos pensar que são os que trabalham, né? Os que têm essa necessidade de trabalhar, que precisam fazer o ensino noturno, que a gente sabe que já é um pouco defasado. Principalmente, a gente está falando mais do ensino público, né? E aí, não se fala nada a respeito desse ensino. Que a carga horária, ela acaba sendo reduzida. Por N motivos, né? A gente sabe que, às vezes, o professor não vai até o final por causa do horário, porque, área de risco, ou está muito tarde. A escola está numa área de risco, tem perigo pra quem volta. É, ou está muito tarde, exatamente. Já fica defasado esse horário. E agora, com essa diminuição, com essa escolha de tema, né? De matérias e tal, isso vai defasar mais ainda. Isso não mede no entorno. E aí, com relação a essa questão da carga horária, é muito importante ter comentado sobre isso. Inclusive, eu concordo plenamente contigo. Eu acho que a discussão tem que ser muito mais ampla, né? Não dá pra, a partir de uma medida provisória, simplesmente fazer com que... Porque até o Conselho Nacional de Educação, ele tem as suas dúvidas e tem as suas críticas a respeito da área de medida provisória. Mas o que ocorre é que o ensino técnico, ele gira em torno de 1.200 horas. Dependendo do curso, 800 horas de curso de gestão, 1.200 horas curso na área de saúde, tecnologia. E o ensino médio convencional, ele tem 2.400 horas. A ideia é fazer com que o ensino médio se torne, em algumas situações, horário integral. Integral. Isso vai duplicar, vai passar pra 4.800 horas, com mais 1.200 horas de técnico. E em algumas situações, como as matérias agora serão optativas, muitas... Algumas. Isso é, pra mim, o maior problema, o maior problema, porque nós vamos ter, em determinadas regiões, funcionando alguns currículos. É, e outras, outras. Mesmo dentro de uma mesma região. Eles querem adequar o currículo às regiões brasileiras e suas. Exato, exato. A questão cultural, a questão regional. Surgiram os parâmetros curriculares, foi votado, perfeito. As mudanças, essas, na verdade, isso está sendo discutido desde a promulgação da lei, em 96, a lei de diretriz e base da educação. Então, a discussão sobre o ensino médio, ela não é recente. Ela, muito pelo contrário. Por isso que ela tem que ser exaustivamente discutida. Eu acho que foi precipitada a medida provisória, né? E, de fato, se nós ouvirmos e passarmos a ouvir os pedagogos, os professores, as pessoas, os professores que estão atuando diretamente, nós vamos perceber que a precipitação, a discussão foi incipiente. É, não foram ouvidos, né? Muita gente não foi ouvida. A gente estava falando isso, né? Tem uma declaração do ministro, dizendo que o projeto de reforma foi levado a muitas pessoas que trabalham na área. E ele cita só secretários de educação estaduais. É isso que eu quero me colocar. Ora, conversar só com secretários estaduais de educação é suficiente? Existem três bases fundamentais. Quem lê a medida provisória e quem analisar os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos a partir daí, são poucos, mas alguns já desenvolveram, essa análise pelo fato de estarem debruçados há muito tempo nessa perspectiva, nesse tema do ensino médio. Vocês vão perceber o seguinte, quando se faz, né, a medida provisória, os secretários de educação, obviamente, eles vão aprovar determinadas coisas no ensino médio, quando no início tinha-se a retirada de determinadas disciplinas, que depois já tomaram, porque a sociedade começou a fazer pressão. Que foi o caso da sociologia, filosofia, sociologia, arte. E educação física também. Então, eram essas cinco disciplinas que ficaram na berlinda e fatalmente ficariam de fora. Como houve uma pressão muito grande da comunidade acadêmica, aí retornou-se agora no parecer do Pedro Chaves, que é o senador, que fez o último parecer agora em dezembro, que é o relator, né? Então, ele faz o parecer e ele retoma essa perspectiva de obrigatoriedade dessas disciplinas. Só que uma das bases de sustentação do ensino médio atual, inclusive dito pela própria secretária lá do Ministério da Educação, que é a professora Maria Helena Guimarães Castro, ela coloca esse discurso dizendo o seguinte, o ensino médio não é atrativo, então vamos tirar o protagonismo das escolas e vamos oferecer aos jovens esse protagonismo de escolher a sua carreira de definir. Eu não sei se uma criança, um garoto, um adolescente de 13, 14, 15 anos pode estar definindo a sua profissão, que eu acho demais difícil. E as famílias, e as famílias, e onde eu estou, de que lugar que eu estou falando? Estou falando de lugares onde as famílias pouca informação têm, que é o pessoal da rede pública. Essa que é a questão. Que é o pessoal mais atingido, inclusive, pela alteração, qualquer alteração que seja feita. O protagonismo entregue ao jovem sem uma orientação prévia de o que é a profissão, das profissões que estão surgindo e etc, etc, uma orientação vocacional, eu diria assim, eu diria orientação vocacional, entre aspas, eu tenho uma outra visão da orientação vocacional, mas vamos lá, que seja isso, isso não vai ter na escola, isso não vai ter na escola. E fica muito responsabilidade para o jovem se colocar nesta posição e dizer assim, olha, futuramente eu vou ser isso. É aquela pergunta, o que você vai ser quando crescer? O aluno fica efetivamente sem essa informação. E para encerrar essa minha parte, da minha participação, porque tem gente querendo falar isso, é uma palpitante, né? O professor falha a vontade disso. Eu quero ouvir mais. Então, o que eu fico percebendo, essa é a questão do protagonismo. E voltando aos secretários de educação, claro, na maneira como os estados estão, do ponto de vista financeiro, falidos, é muito interessante a perspectiva que está sendo apontada nessa reforma. Porque o que acontece? Os professores vão ser professores contratados, vão ser aqueles professores que possuem aquela chamada, a expertise em determinadas matérias. Matérias que estão falando física, química, essas matérias estão faltando hoje, professores na rede. Inclusive, tem uma formação. Só para concluir, a formação desses professores, ele pode ser um engenheiro, pode dar aula. Então, nós vamos ter os biqueiros, chamados biscateiros. Essa é uma das maiores críticas, inclusive, às mudanças no ensino médio, que é a generalização de matérias agrupadas em quatro grupos diferentes, mas que aglomeram matérias semelhantes em grupos, que vai acontecer isso, né? Essa é uma das maiores críticas. O secretário de educação é muito interessante ele ter na sua rede, ele vai fazer determinadas contratações. Na sua rede, ele está dizendo na sua rede network, na sua rede pessoal. E vai fazer contratações, efetivamente, com salários bem mais baixos, com uma qualificação menor do professor. Outra coisa, essa é a do relatório saber. Se exige muito do professor que vai atuar no ensino médio, muitos perguntam assim, mas você é professor de terceiro grau, uma universidade, e você, teoricamente, eu posso ensinar no ensino médio. Não pode. Por quê? Exige-se uma complementação pedagógica, porque o professor de terceiro grau está lidando com adultos. O professor de ensino médio, ele está lidando com a questão comportamental, com a formação dos adolescentes. Mente sem formação. Então, ele tem que ser preparado para isso. Quando nós ouvimos que, a partir da reformulação, admite-se, novamente, algo que eles tinham ceifado, que é o notório saber, significa que eu posso ter, por exemplo, dentro de uma sala de aula de ensino médio, alguém que sequer fez o terceiro grau. Olha, bom, você vê que é um assunto que interessa a você, a sua família, a todos nós brasileiros, porque diz respeito a uma das maiores necessidades que eu acho que a gente tem nesse país, é ter um povo educado. Um povo educado pensa. Um povo que pensa, discute, contesta, exige, quer seus direitos respeitados. Um povo educado não aceita determinadas situações, goela abaixo. Então, uma das grandes preocupações do Brasil é ter uma educação melhor. E a reforma do ensino médio passa por aí. Eu vou ao intervalo e volto já, já. Cabeça pra cima de volta hoje falando sobre as reformas, as mudanças do ensino médio. Se você tem um filho aí de 13, 14, 15, 16, 17 anos, que vai, ou já está no ensino médio, só passou de ano, ou que vai entrar, fica ligado, porque esse é um assunto que diz diretamente respeito a você e sua família. Bom, a gente consegue dizer aqui, em poucas palavras, as principais mudanças do ensino médio? Professor Jair, eu considero quatro eixos nessa mudança. Primeiro, o currículo, que foi um pouco falado aqui, não só o currículo do ensino médio propriamente dito, como o currículo da formação de professores. Porque, no caso da formação de professores, a LDB consagrou que tinha que ter 1.400 horas de formação pedagógica dos professores em universidades ou institutos superiores. O que que acontece? Hoje se permite a entrada, pelo menos que está apontando a reforma, 360 horas em faculdades isoladas, o que vai enfraquecer a formação de professores. Segundo, o currículo, é o currículo que tem a base nacional curricular comum que está sendo debatida, 50% será da base curricular comum por ensino médio e os outros 50% vai ser os aprofundamentos de acordo com a área que o aluno escolher. As optativas. São as optativas. Então, o aluno vai optar lá por uma determinada área. Eu fico me perguntando se ele chega lá em uma determinada metade lá do seu curso e diz o seguinte, eu não quero mais isso aqui, eu tenho que retornar. Como é que... São essas questões que nós temos... Não estão esclarecidas. Não estão esclarecidas. Se você for ao site do MEC para procurar esclarecimento, você também não tem. É, é uma crítica que faço também. A outra base... O presidente do MEC. A outra base, a outra base que eu acho, a outra questão que presidiu também foi uma questão econômica. Tá? Porque efetivamente os estados que atendem, a grande maioria, a grande parcela dos estudantes do ensino médio, ela ficou à mercê da aprovação dos secretários de educação que receberam a reforma com uma certa passividade muito bem, porque eles precisam economizar nas suas folhas de pagamento. E o quarto, quarto eixo que eu considero é a questão da própria desigualdade. Quer dizer, nós vamos criar o aluno noturno e o aluno diurno. O aluno noturno não vai ter, não vai entrar nessa. E as escolas particulares. Parcial e tempo integral também. O aluno noturno, efetivamente, ele não vai ter essas 1.400 horas aí. E o aluno noturno não vai conseguir, porque o objetivo, um dos objetivos da reforma é ampliar a questão do horário integral. A carga horária. A carga horária. Isso é meta deles. É, 1.000 horas agora e 1.400 depois. E aí faz o que com esse aluno que precisa trabalhar de dia em função da desigualdade, que você tem falado desde o início do programa. E o cara tem que estudar à noite, porque tem que trabalhar e ele vai fazer o que com o emprego dele para ficar numa escola em horário integral, sem recurso financeiro, não tem bolsa, não tem ajuda de custo, não tem nada. Faz o que, Rafael? Aí não faz. Aí o aluno fica defasado e aumenta a desigualdade, como o professor está falando. Aí acontece de algumas escolas vão ter o ensino também integral e outras não. Aí vai ter aquela migração de alunos para certas regiões e para outras, para buscar esses colégios, para buscar os integrais e os que não são integrais. E aquele que precisa trabalhar vai sempre sair no prejuízo, porque a carga horária vai ficar menor, não vai ser nem a metade do que vai ser integral. Isso não vai ser. Em cima do que a Rafael está falando... Jair, só para complementar, um segundo antes de você falar, só para corroborar o dado. Ao longo de dois anos, o governo vai investir R$ 1,5 bilhão para converter escolas para tempo integral. Pela programação do Ministério da Educação, a mudança começará a partir do primeiro semestre de 2017 até o fim de 2018. A meta é ter 500 mil jovens em escolas de tempo integral. Ou seja, aí cada unidade que aderir ao projeto vai receber R$ 2 mil por aluno ao ano. Então eu vou te perguntar, eu começo problematizando isso em cima do que a Rafael fala. Vamos lá, o ensino médio tem uma renda, ela tem uma disponibilidade orçamentária a partir do FUNDEB, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação. E segundo o nosso Congresso Nacional, pelos próximos 20 anos... Pode ser esse mesmo valor, né? Esse é o mesmo valor. Essa é a grana. É sobre isso que eu quero entrar. Depois eu posso deixar... Jair, se isso a gente não pode nem falar, isso dá 200 programas. 200 programas, mas depois eu deixo isso aqui com vocês aí para vocês lerem isso. O negócio é o seguinte, o FUNDEB, ele começou o ano, eu vou falar do estado do Rio de Janeiro, que não é diferente dos outros estados. Sim. 228 milhões de reais foi disponibilizado no meio de janeiro. Para o ensino médio? Para o ensino médio. Público. Para cá, para cá. Não, para a rede pública do estado. Para a rede pública do estado, estadual. FUNDEB definiu isso. Em novembro, este valor foi 224 milhões. Então houve uma queda de 1,7%. E em julho, essa queda tinha sido de 20%. Agora vem recuperando porque a economia vem recuperando. Então o que eu quero dizer aqui é o seguinte, essa questão de dar 2 mil por aluno, aliás, eu acho baixo, você dividir 2 mil por 12, você não paga uma escola, você não paga uma anuidade de 2 mil reais. Me diga onde tem uma escola de qualidade, você me diga onde tem uma escola de qualidade dessa que eu matriculo minha filha amanhã, eu tiro da escola que dá. Então o que eu quero dizer é que essa perspectiva de pensar o próprio financiamento do ensino médico, ela é furada com a PEC, porque com a PEC, pelos estudos que já foram feitos, de 2002 até 2016, a educação perderia 60 bilhões de reais se a PEC tivesse sido aplicada. Quem fala isso? Fundação Getúlio Varga, economista da Fundação Getúlio Varga, o estudo não é da Fundação Getúlio Varga, e economista do IPEA. Então são duas instituições de respeito. Então efetivamente, é por isso que os secretários de educação aplaudiram porque vão reduzir sua folha de pagamento. Claro, Paulo, essa questão é muito delicada porque nós vimos aí o desespero de uma categoria que já vem sofrendo bastante. Uma categoria, professores, educadores, que é apaixonada pelo que faz, na sua grande maioria. Um professor de educação física se viu numa situação, ah, peraí, eu não tenho mais emprego então a partir do ano que vem? Educação física não é mais obrigatória? Não está definido. O professor de inglês, idem. Porque o inglês agora voltou a se tornar na nova mudança, e nós estamos falando das mudanças. Obrigatório para os três anos. Ele tem que ser dado até o final do ano. Até o final do curso, nos três anos. Agora, de que forma? Como o inglês instrumental, de que forma esse inglês vai ser dado? Nós temos aí o catálogo nacional de cursos técnicos. Isso está disponível nos sites diversos do MEC na internet. O catálogo nacional de cursos técnicos define nomenclaturas, definem habilidades, competências, definem objetivos para os cursos. Nível nacional. O que se busca agora? Uma regionalização. Hoje, as especificidades de cada região, de cada cidade, elas têm que ser levadas em consideração nos cursos técnicos. Se eu vir numa cidade que o maior produto é agrícola, pecuária, eu vou ter que valorizar um pouco mais a pecuária, a agricultura e assim por diante. Então, isso é que preocupa mais. Porque, a partir do momento em que existem disciplinas optativas, o que fazer com química e física, por exemplo, no ensino médio? Essas disciplinas, certamente, ou perderão carga, ou deixarão de existir. Mas eles alegam que disciplinas ditas básicas não sofrerão alteração. Ah, mas vão sofrer por causa do custo. Eles dizem que não sofrerão alteração. Matemática, português, química, física, biologia. Na verdade, as únicas que estão sendo, até agora, obrigatórias para os três anos de curso, é só português, matemática e o inglês que estão definindo. As outras ainda estão... Ainda estão em processo de definição. As três únicas são essas. Mas a base nacional curricular comum, a BNCC, ela vai ser 50% do curso. Isso, 50% do curso. 50%. Então, essas disciplinas, matemática, física, química, etc., biologia, arte, essas disciplinas vão ter. É que vai chegar um ponto do curso que o aluno vai ter que fazer uma opção de aprofundamento. Por exemplo, eu quero fazer direito, então ele vai ficar fora. Que cadeiras, que matérias eu posso optar por aprofundar. Então, ele vai optar pelas seguintes disciplinas. Vou optar pelas... Português, história, geografia, áreas afins de um curso de Direito. Seu aluno vai optar pelas áreas duras, as ciências duras, engenharia. Então, ele vai ter uma carga de química, física, etc., etc., vai optar pelas ciências naturais, medicina, etc., biologia, etc. Então, química. Então, são essas disciplinas que vão pegar. O que vai... A minha preocupação, não é? A preocupação do Alcibides procede. Mas a minha preocupação maior é que, não tendo professores, vai vir um notório saber. Isso vai descaracterizar a função do professor da educação básica. Claro. Que já está... Essa perspectiva da educação básica, do professor, do profissional do magistério, ela já está dada desde a LDB. Só que agora, além de você aligerar a formação, que são 360 horas, não é? Você vai aumentar a possibilidade dos biqueiros, como você falou. E o secretário de educação, efetivamente, um prefeito que está numa situação ruim, ele vai dizer, bom, eu vou contratar professor para pagar por hora a aula. Claro. Aqui, eu vou contar... E quanto menor a especialização, eu acho que você pagou, né? Não, e você não vai fazer o concurso nisso, quanto a especialização do professor, mas a gente já não me tem salário. Olha, até tem um engenheiro dando aula para complementar o salário dele. Não vai fazer muita questão se ele ganha 70, 60, 50 horas, porque ele vai lá de noite, vai lá de dia, dá uma aula e vai... E a ideia do compromisso também. Claro que o indivíduo é um profissional, mas a ideia do compromisso. Será que esse indivíduo vai ser compromissado ao nível, ou no mesmo nível, de um professor de carreira, de alguém que realmente escolheu aquela profissão porque ele gosta de ser professor? Essa é a grande discussão. Eu tenho ouvindo vocês três falarem, eu estou aqui pensando o seguinte, nós já vimos que o ministro da Educação diz que essas alterações foram levadas à discussão com secretários estaduais e tal. Outras entidades ligadas à educação, educadores, foram escutados? Você tem aí um ped, você tem um ped, na área de educação você tem um leque dela. E vocês que lidam diretamente com isso, vocês são professores de sala de aula, que é uma profissão que eu acho linda. Minha avó foi professora, minha avó foi secretária de educação, então é uma coisa ligada, assim, afetivamente à minha família, muito bacana. Você que lida com os jovens na sala de aula diretamente, Rafael, essa discussão é entendida por eles? Isso que nós estamos falando aqui, eles conseguem alcançar, conseguem pensar sobre isso? Eu dou aula para o ensino fundamental também, né? Então, eles vêm, assim, já com as dúvidas, porque já está sendo bombardeado de propagandas, né? As propagandas estão aí, eu vou escolher o que eu quero estudar, então eles estão pensando em algo maravilhoso, vai ser lindo, vai ser lindo o que eu quero estudar. A sensação que você tem é que há uma atração pela reforma. Ah, eu não gosto disso, eu não vou querer estudar isso, é só eu escolher, né? Só que aí é que vem aquele caso que a gente falou, tem condição um jovem de 13, 14 anos saber o que é melhor para você? Aí cai mais uma coisa, o Enem. O Enem a gente tem todas as matérias básicas, né? Uma coisa vai mexer na outra. Claro. Vamos ter que reformular o Enem? Ou o Enem vai se transformar como nas universidades, vai ser uma matéria também. Vai virar uma matéria para você se preparar para o Enem, que nas universidades a gente tem o Enad, e aí existem matérias, existem momentos para o aluno se preparar para o Enad, né? Vai acontecer isso também? Como vai ser isso? Como é que vai ser o ingresso nas universidades? Vai tudo mudar? Perguntas que não querem calar e que o Ministério da Educação e Cultura não responde. Ninguém responde. O site não tem informação. O ensino do MEC, ele só tem uma frase, tem 18 perguntas, 10 perguntas têm a mesma resposta. Olha, absurdo. Ele diz assim, a reforma do ensino médio vai ser feita por meados de 2017, só será aprovada, é implementada em 2018. É a mesma resposta. E parabéns. Inclusive, Rafael, a propaganda, né? Ela é muito bem montada, ela foi feita por marketeiros, por especialistas. E ao final, a chamada, o marketing elege qualquer um e faz qualquer plano ficar bonito. Maravilhoso, né? E a propaganda no final, ela diz assim, quer saber mais? É, vá ao site. Isso é muito triste. É muito louco. Porque o site é pobre. É pobre informação. É muito louco. Querido, Jair, eu preciso ir ao break. Já estourei três minutos. Eu volto com você, para você me dizer o que é esse agora que você ia falar. Bom, está vendo que o assunto é interessantíssimo. Quer saber mais? Não vá no site do Ministério da Educação, porque não tem nada lá para você saber. Eu volto já. Cabeça pra cima de volta hoje, falando sobre as mudanças, as reformas do ensino médio brasileiro. Um assunto que diz respeito a você, sua família, seus filhos, que diz respeito à educação do país. E antes de continuar, quero aproveitar para agradecer a você, semeador de Boas Novas, que permite que nós estejamos aqui fazendo essa programação para você. E fazendo essa programação para todo mundo que é alcançado pela Boas Novas, através da televisão, através do nosso site, dos nossos aplicativos, através de todas as possibilidades que você tem de nos assistir pelo telefone. A gente está digital aqui no Rio de Janeiro agora, canal 5.1. Colocamos nossa antena lá no Sumaré. Está lá, bonitona, transmitindo a Boas Novas em digital para todo mundo. Rio de Janeiro, Grande Rio, Niterói, São Gonçalo, todo mundo alcança a Boas Novas agora pelo sinal digital, canal 5.1. Prazer, que bom. E obrigado mais uma vez a você, que colabora, que ora, que gosta da gente e faz a gente estar aqui. Tá bom? O que você ia falar, Jair, Wilson? É verdade. Eu estava falando do Enem. Isso é a minha concepção. O Enem se muda. O Enem, uma penada lá, muda a forma de fazer Enem. É que é uma prova final de ano. Já está em curso essa mudança. Eu estou lá na universidade, vou tomar uma reunião daqui a pouco e a gente recebe. O seu, não tem problema. Isso acontece nas melhores famílias. No telefone celular, desculpa. Toca. Vai lá. Vai lá. Deixa eu desligar. Você falou da UFRJ, a UFRJ está te ligando para saber o que você está fazendo aqui e não está lá dando aula. Não, eu sou aqui. Não, hoje não tem aula. Hoje não tem aula. Mas fala, diga lá. Mas tu acha que é assim? Tu acha que os caras pegam, dão uma canetada no Enem e mudam o Enem assim? Não, muda. Muda. O Enem muda em função da reforma. Já está para ser mudado o Enem. O Enem já está para ser mudado. Ou seja, o Enem está inserido... Inserido no processo da reforma. Eu não quero discutir a entrada do aluno na universidade. É o processo pelo qual o aluno entra na universidade. Esse processo está dentro do ensino médio. Ele está dentro desta reforma de ensino médio. É a reforma que eu quero discutir. Que eu quero debater. Porque esta reforma, efetivamente, ela vai levar a uma situação de, primeiro, o seguinte, degradação do ensino público. Ela vai degradar mais ainda o ensino público. Porque isso vai ser colocado dentro da escola. Por que já é isso? Isso vai ser colocado dentro da escola. Isso vai causar, inicialmente, uma confusão muito grande de aprofundamento. A escola de horário integral. Qual é a escola que vai ter condições de horário integral? De ser integral. A escola que não tiver espaço físico suficiente, como é que vai ser? Como é que vai funcionar? Nós estamos numa época de recessão. As escolas de três turnos também têm recessão. Nós estamos numa época de recessão pesada, braba, que não dá para construir novos prédios. Então, nós temos uma série de questões. Nós temos prédios em condições precárias. Precárias. Então, ela reúne uma série de variáveis que vão ser difíceis de resolver a curto prazo. Isso sem pensar e sem levar em conta que daqui a dois anos nós temos um processo eleitoral. E quem virá, como é que desmantela de novo essa reforma? Se a reforma for colocada em curso, ela desmantela o que já está feito ou o que já está em curso. Isso vai ser para todas as escolas. Olha que nós temos 7 mil, 7 milhões e 200 mil estudantes. Sendo que 33% estudam à noite, 2 milhões e meio. Então, um terço desse aluno, o que eu faço com um terço desse aluno? E uma outra coisa, ela não está focada na escola particular, onde o nível socioeconômico, presumivelmente, é muito maior do que o aluno da escola pública. Ela não está incluída nas escolas militares. Elas vão bem obrigadas. As escolas públicas não vão ter horário integral. Elas vão continuar preparando seus alunos para a universidade. Outra coisa importante é que essa questão da integralidade, horário de tempo integral, o que ocorre é que nós, eu também atuo com o ensino médio, o Rafael certamente vai confirmar isso. O que muitas vezes é apresentado para o MEC ou para as coordenadorias como currículo válido, é diferente. Hoje acontece isso, por questão de custo, mesmo nas particulares, que teoricamente manter o professor lá. Teoricamente poderiam manter seu status quo inalterado. Professor não falta, quando falta tem sempre um substituto, o aluno não vai para casa mais cedo, cumpre o horário. Não tem greve. Exatamente, é mais difícil. O que ocorre... Não tem ocupação. Exatamente. O que ocorre é que muitas vezes você olha lá o projeto do curso apresentado e aprovado pelo MEC, quando você vai ver ali na escola, ele é um terço daquilo que foi apresentado. Mas aparece para as fiscalizações, para os conselhos, os professores... Aparece como se tivesse sido dado. Então a TELA tem 10 tempos, eles voltam com 3, com 4, assim por diante. Uma das questões principais dessas reformas diz respeito ao horário integral. O Darcy Ribeiro é um defensor antigo, estudioso, o grande Darcy, dessa questão da integralidade. Ele sempre defendeu isso e a ideia dele, e aí o Leonel Brizola implementou no estado do Rio de Janeiro, quando foi governador, os CIEPs, os Centros Integrados de Educação Pública. Vocês acham o modelo... Fazendo uma janela no tempo aqui, vocês acham que esse modelo do CIEP, na teoria do Darcy, é um negócio espetacular. Sim. Na teoria é lindo. Na teoria, você ter um aluno o dia inteiro na escola, adquirindo conhecimento, almoçando, lanchando, tendo acesso à informação, tecnologia, isso é tão bacana. Deu certo o modelo do CIEP, porque eu vejo que o CIEP virou o que a escola pública que você está criticando aí com razão, virou, né? Virou um ensino... A gente não precisa nem ir tão longe no CIEP. Teve agora os EDs, né? Que foi criado aqui no Rio e tal. E o que aconteceu com o ED? A princípio, ele deveria ir até as 6, 7 horas da noite, porque segundo lá a propaganda eleitoral, coisa linda, né? A mãe que chega do trabalho, ela chega e sai às 6 para ela ir buscar. Hoje funciona isso assim? É a continuidade. Três horas da tarde a criança está saindo, né? Às 15 horas. Eles não conseguem ir até o final. Por quê? Não conseguem pagar. Não consegue custear. Não consegue manter aquela estrutura. Não é só financeiramente. Não se consegue manter aquilo. Alguma coisa no meio do caminho se perde e não se dá continuidade. Ou seja, aquela ideia linda, como você falou, aquela ideia linda, não funciona. Ou seja, o que a gente está vendo é o seguinte, essa reforma ao sugerir educação integral precisa de estrutura para ter educação integral. É, mas peraí, mas eu comecei o projeto CIEP. Eu trabalhei, eu era da rede pública e trabalhei, fui da equipe central. E eu acompanhei aquela, inclusive a minha dissertação de mestrado na Fundação Getúlio Vargas, ela fala sobre a questão do CIEP. Pois bem, a única crítica que eu fazia era o seguinte, que se criaram duas redes, a rede do CIEP e a rede das escolas regulares. Isso ficou, quer dizer... Isso aconteceu na largada, né? Isso aconteceu na largada. Mas por outro lado, você veja bem, para fazer um projeto educacional, você teve que criar uma rede paralela. É, o Darcy foi bem... Como se fosse uma rede piloto, né, Jair? Uma rede piloto e criou uma rede paralela. Ele botou 500 CIEPs aqui dentro, criou uma rede paralela. E a rede funcionava, aí é que é o problema. Nós temos aqui a mania, o seguinte, um governo que entra, desmancha tudo, o governo saiu. Então, o que aconteceu com o governo? O governo Brizola foi com todas as críticas. O governo Brizola foi, criou aquilo, não criou como uma política de Estado, aquilo foi uma política de governo, acabou Moreira França, desmantelou o CIEP. Isso está na minha pesquisa. Sim, sim, sim. Então, o que acontece? Acontece que, quando o Brizola deixou, o TIN é um modelo de funcionamento. Eu quero voltar a essa questão do ensino médio. Como é que você vai fazer ensino médio sem criar uma rede paralela em determinados aspectos? Porque tem algumas redes de escola, tem algumas escolas que dá para funcionar. E tem outras que não. E tem outras que não. Você pega o Colégio Dalto Santos em Bangu... Eu vou falar, porque o meu amigo aqui é de Bangu. Você pega o Colégio Dalto Santos em Bangu, dá para formar uma escola de tempo integral? Dá. Aquele espaço ali dá. Fazendo uma mexida. Agora, em outro lugar dá. Mas em outro lugar não dá. Não vai muito longe. A cidade do Engenho ali, Bangu mesmo, aqui no Rio, tem a escola Bangu. Eu conheço, conheço. São três turnos, são quatro mil alunos. Como é que faz lá em intervalo? Matam tudo? Então você... Exatamente. Então você não tem como fazer. O Darcy Ribeiro pensou bem. Ele falou o seguinte. Eu vou fazer uma escola de pobre. Uma escola foi projetada por Oscar Niamaya. Não é nada... É uma escola... É uma credencial. Claro. Agora, efetivamente, não funciona porque chama-se política de Estado. E é uma política que ela tem que ser perene. Quem vier não pode trocar. É a mesma coisa. Você hoje é obrigado a matricular a criança de seis anos na escola. Acabou o fim de conversa. Acabou, lógico. Isso é política de Estado. O Estado tem que abrir a matrícula, a chamada da matrícula. Assim, como manter uma política de ensino médio, tem que ser uma política perene. Uma política de Estado. Que não deve... É política de Estado. Que não deve ser para este governo. Que não pode ser perene a qualquer mudança. Exatamente. Ela fica vulnerável. Você começou a sua fala dizendo que foram perguntados somente, aos ministros, né? Aos secretários estaduais de educação. Não foi perguntado aos educadores, à população, a ninguém. Ou seja, a gente está falando de uma reforma... Um negócio fundamental para o país, onde pouca gente está discutindo, pouca gente entende o cerne da mudança, né? O cabeça para cima, quando discute um assunto desse, ele quer trazer a baila, quer trazer a luz, essa discussão, porque isso é importante. Isso vai mexer com a estrutura gigantesca no país. Agora, você falou de uma rede paralela, eu já estou estourado ali, eu tenho que ser rápido. A gente... É engraçado porque a gente está falando aqui da reforma do ensino médio ligado à escola pública e parece que a gente tem um ensino paralelo, né? Assim, que são as escolas particulares, que são as escolas militares, como você for. São mundos diferentes. São a margem disso, né? Isso chama-se dualidade estrutural. Desigualdade social, dualidade... É, que vem da desigualdade, a dualidade estrutural. Nós temos dois modelos de escola dentro de uma mesma sociedade. Sim. É o exemplo do que aconteceu na França, né? Quer dizer, na verdade, você tem dois modelos. Então, você tem uma escola para um determinado público e tem uma escola para outro determinado público. E dentro dessa mesma rede estadual, você tem dois públicos diferentes. Você tem o aluno da noite e tem o aluno do dia. Do dia. E se você considerar a escola pública, aí você vai pegar esses colégios de aplicação que talvez não vão aplicar isso ipsilíteres, o Pedro II e etc, etc. Eles vão ficar refratários a esta mudança e as escolas estaduais que vão virar uma torre de babel. E as escolas particulares, quando essa reforma for implementada, elas são obrigadas pelo MEC a adotarem as alterações? A LDB, quando foi promulgada em 96, na verdade, estabeleceu que em 10 anos ela estivesse totalmente implementada. Não aconteceu. Parece, né? Poxa vida, nós estamos 10 anos aí pela frente, é tempo pra caramba. É, é assim. Parece que as pessoas deixam pra fazer no último ano. E as coisas não aconteceram. Eu acho, e nós vamos ser protagonistas dessa história, vamos acompanhar-se de perto, nem a metade do que está sendo estabelecido. Será implementado. Vai acontecer. Que coisa. Por causa dessa dificuldade. Bom, eu tenho que o intervalo... Charles, não é implicância com você. Não é implicância. Eu tenho que o intervalo mesmo. Que a gente já estourou. E a gente hoje tem música ao vivo ainda pra cantar com a gente aqui. A Rayane vai cantar no final do programa. Então, eu volto já já. Cabeça pra cima de volta. Hoje nós falamos sobre as reformas do ensino médio. Eu e a Celeste temos uma brincadeira aqui. Quando tem um assunto como esse, termina o programa, a gente fala assim. Caramba, que loucura. Que loucura, né, cara? De fato. Um assunto tão importante, tão sério, precisando de tanta discussão. E você vê que a discussão foi quase nenhuma, que as medidas serão implementadas. E aí a gente vai ter aí uma torre de babel, né? Um negócio louco pela frente. Bom, eu espero que a gente tenha, pelo menos, lançado alguma luz sobre a discussão. E já convido vocês pra uma outra oportunidade. A gente aprofundar, porque é muito pra falar, né? Muito obrigado, tá? Obrigado por terem vindo. O que você ia falar, Gerson, rapidinho? Não, é rapidinho, é coisa assim de nem um segundo, né? Fala. Eu vejo que esta reforma, ela, mais uma vez, esse programa me firma essa convicção, a minha hipótese, é que ela vai provocar a torre de babel dentro da escola pública. Talvez seja o título de um próximo trabalho que eu vou escrever, depois que a reforma estiver implementada, evidentemente, né? A educação não se faz com canetada. Na caneta. É, e parece que está sendo feito na caneta, né? Exatamente. Rafaela, obrigado. Obrigada pela oportunidade. A gente vai ter que fazer um horário integral pra discutir o assunto, porque é muita coisa. E a gente volta pra falar de novo, pra esclarecer mais alguma coisa, porque no site do MEC fica complicado. Claro, no site do MEC a gente não consegue esclarecer nada. É uma pena. Alô, galera da educação brasileira, galera responsável pelo site do MEC, dá uma forcinha pra galera que quer consultar o conteúdo de vocês, né? 17 ou 18 perguntas com a mesma resposta, não dá, né? Então dá uma ajudazinha pra gente. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você que acompanhou o Cabeça Pra Cima de hoje. Quem vai cantar pra gente hoje é a Rayane. Tudo bem, Rayane? Tudo bem, obrigada. Deixar pelo convite, tá? De estar aqui com vocês. Bem-vinda. Que voz, hein? Obrigada. Olha, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Então canta pra gente, Rayane. Obrigada. 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 Boa noite a estar, mas Tua luz me guia aonde vou, onde vou, bravo e o temporal, mas Tua bonância traz conforto e paz, conforto e paz. Reconheço o que senti, eu nada posso, nada tenho e nada sou, mas por Tua graça estou aqui, usa-me da forma que quisere. Me prostro, me rendo, diante o Teu altar, Tua unção me envolve, glorifica o meu ser, pra não mais errar. E quando eu estiver perto de Ti, vou me apresentar como verdadeiro adorador. Reconheço o que senti, eu nada posso, nada tenho e nada sou. Mas por Tua graça estou aqui, usa-me da forma que quisere. Me prostro, me rendo, diante o Teu altar. Tua unção me envolve, glorifica o meu ser, pra não mais errar. E quando eu estiver perto de Ti, vou me apresentar como verdadeiro adorador.